Música A Marisa Maiar possui graduação e mestrado em Economia pela Universidade Federal de Berlândia e doutorado em Economia e Desenvolvimento pela Universidade de São Paulo. É professora de Economia também na Universidade Federal de Berlândia e seus temas de pesquisa são imperialismo, dependência, neoliberalismo, financiarização, economia brasileira e América Latina. E após a conferência da Marisa, com o título Capitalismo Contemporâneo, Acumulação Fictícia e os Dilemas Latinoamericanos. Bom, boa noite. Eu propus, né, o John, que ele falasse primeiro e aí me ferrei. Depois de uma fala dessa vai ser difícil aqui pra mim, mas vamos lá. Eu quero, antes de qualquer outra coisa, né, eu quero muito agradecer ao convite do Iela pra participar dessa edição das Jornadas Bolivarianas. Eu acho que esse é um ano emblemático, né, e pra mim tem um sabor especial, porque é a primeira vez que veio a Jornada Bolivarianas, embora eu já tenha vindo aí algumas outras vezes, né. E quero, adicionalmente, fazer como fizeram outros que já estiveram aqui nessa mesa, que é parabenizar o Iela, né, por garantir esse espaço e, enfim, por garantir a sua consolidação durante tanto tempo. E penso que representa, né, essa recuperação em torno do pensamento latino-americano, no que me toca mais diretamente é o esforço de recuperação da teoria marxista da dependência, né, que é uma das teorias nas quais eu vou me sustentar aqui pra fazer algumas colocações e de modo que o John já me facilitou muito a vida, né. O meu objetivo aqui é tratar, né, ou pelo menos tentar mostrar como depois de tanto tempo as principais teorias teóricas que são presentes na análise do Marx, né, elas seguem vivas, né. Então, é claro que o resgate do Marx, ele não deve ser feito efetivamente de forma dogmática, né, a gente precisa resgatar o Marx criticamente, tá. Mas me parece que essa vivacidade das categorias fundamentais que estão presentes ali, em particular no Sol da Máxima, que é o capital, me parece que elas seguem vivas porque o Marx entendeu como ninguém o capitalismo, né. e por entender como ninguém o capitalismo, ele obviamente não poderia antever o século XXI, né, o que se passaria no século XXI, mas, enfim, conhece melhor do que nenhum outro, na minha opinião, imagino que na de vocês, né, a real dinâmica de funcionamento do sistema do capital. Então, nesse sentido, é que me parece possível, né, pensando como se define uma categoria, né, uma categoria como algo que está presente a qualquer tempo, né, enfim, se tratando de um sistema cujas categorias determinantes são aquelas todas, né, se o sistema segue vivo, né, essas categorias igualmente seguem vivas, né. E aí, o meu ponto mais particular é uma tentativa de tratar o capitalismo contemporâneo através da categoria marxiana, que me parece que é a melhor categoria que explica esse período, que explica o período pós-crise dos anos 70, que é a categoria capital fictício. especialmente porque, não só pela importância que essa categoria tem, no sentido de explicar a monstruosidade que se tornou o setor financeiro no plano internacional, mas porque a própria lógica do capital fictício, ela se torna, ela se torna, ela torna a lógica social dominante, né, outra, né, a lógica do capital fictício, ela não altera só a dinâmica econômica ou aqueles setores ou capitais que vão se colocar no centro do processo de acumulação, mas ela altera toda uma dinâmica de sociabilidade no plano mundial, tá. Então, não se trata só de setor financeiro, é setor financeiro, né, mas se trata do impacto que esse avanço do capital fictício no período mais recente exerce sobre as outras esferas da vida, né, e, portanto, exerce sobre a sociabilidade humana de um modo geral. Sem dizer, né, que o capital fictício é aquele que coloca pela primeira vez os trabalhadores em concorrência internacional, né. Então, por essas razões, acho que essa é uma categoria vital para que a gente explique, tente entender qual é a dinâmica atual, né, de funcionamento desse sistema. Bom, eu estou nesse sentido, qualificando o capitalismo contemporâneo com aquele no qual ocorre uma espécie de exacerbação ou de exasperação do capital fictício, que é a forma mais autonomizada ou mais substantivada do capital, que é a forma mais autonomizada do valor, tá. Bom, eu vou me estender um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas quero só, para fechar um pouco dos meus objetivos aqui hoje, né, dizer que espero conseguir, nos 40 minutos que o Michael, e 36 segundos, né, que o Michael me ofereceu aqui, espero conseguir avançar um pouco mais para a gente tentar entender como é que essa atual lógica de funcionamento do capitalismo contemporâneo, como é que ela impacta, se desdobra, penetra, e quais são os resultados dela, de um ponto de vista mais geral, do que eu vou chamar aqui de periferia latino-americana, tá. Então, eu já quero esclarecer que vou... meu tratamento aqui está no nível de acifração um pouco mais alto do que o tratamento que fez o John, né, de modo que eu estou chamando aqui de economias latino-americanas, todos os países latino-americanos, sem, obviamente, colocar aqui as especificidades que devem ser guardadas, né, entre eles. Então, eu diria que eu estou mais ou menos ali no nível de abstração do padrão de reprodução do capital, lá do marinho e posteriormente desenvolvido pelo Jair Osório, tá. Então, e aí, claro, já dei pistas de qual é a minha referência em termos de leitura e interpretação sobre o desenvolvimento do capitalismo na América Latina, tá. É, efetivamente, um dos pensadores que compuseram, que criaram, né, a teoria marxista da independência, a saber, né, Rui Morio Marini, é, Teotônio dos Santos, Vânia Guamirra, em particular, né, Orlando Caputo, é, enfim, André Gunder Frank, outros tantos, mas, é, eu acho que a minha discussão aqui se centra nesses três, tá. Mas vou fazer uma brincadeira, é, porque os três são mineiros, né, são tantos de Minas Gerais. É, o pessoal de Minas Gerais é foda, né, Marini, né, que perdemos lá em 97, Vânia, no final de 2015, acabamos agora de perder o Teotônio. Bom, então vamos lá, né. Pra eu começar um pouco essa caracterização do capitalismo contemporâneo, já que estou entendendo que a categoria que melhor explica é a categoria capital fictício, é, acho que a gente precisa começar tentando entender o que é o capital fictício, né. É, e eu começo dizendo, é, o capital fictício, ele é o desdobramento último, né, é, da substantivação das formas do capital. Então, pra aqueles que tiveram paciência de ler o livro 3, né, pra quem não parou no livro 1, é, vai, enfim, vamos, entender o que eu estou falando mais diretamente, né, a respeito da, desse movimento de autonomização das formas do capital que faz o Marx, né. Então, quer dizer, ele começa pelo capital industrial, é, que passa por todo o processo, DM, DL, né, produção, e compra de mão de obra, de força de trabalho e meios de produção. É, do capital industrial, tá, o primeiro movimento de autonomização, é a autonomização do capital comercial, surgimento dessa figura do capital, é, que se desdobre em duas, né, é, o capital de comércio de mercadorias, o capital de comércio de dinheiro, é, ou seja, dinheiro como uma mercadoria como outra qualquer, é, passa a ser a mercadoria negociada por esses tais comerciantes, é, de dinheiro. do capital de comércio de dinheiro, se desdobra, né, quer dizer, a sua autonomização, se desdobra, é, no surgimento dessa figura, né, que é o capital portador de juros, e como último desdobramento, é, a gente tem, então, a formação do capital fictício, tá, então, vou me reter aqui nos dois últimos, tá, capital portador de juros é, DL, aquele que acredita que por ter dinheiro pode ter mais dinheiro sem passar pelos infortúnios do processo de produção, né, pela encheção que é contratar força de trabalho, enfim, ficar fazendo negociação salarial, etc, etc. É, o capital fictício, é, embora ele seja o capital a juros, ele não é o capital a juros, né, quer dizer, dialética, o capital fictício é o linha, né, ou seja, se a gente está lidando com a autonomização da forma, é, a autonomização máxima possível é, portanto, o linha, certo? É, bom, então, o que que isso significa, né, é, isso significa que o movimento, esse movimento de autonomização, né, esse movimento do capital de metamorfose, enfim, metamorfose de formas, é, uma redundância, mas de modificação, né, dos corpos, é, nos quais o capital, ele se apresenta, é, ele vai terminar, é, nessa figura, que é a figura do capital fictício. É, e daqui a pouco, acho que, com alguns exemplos, consigo deixar mais clara essa ideia de porquê o capital fictício é o linho, né, bom, e aí, usando trechos, né, trechos, espalhados aí de Marx, mas particularmente concentrados no livro 3, o que que ele vai dizer? O capital fictício é a forma fetichista do capital, ele é a mistificação capitalista, é, na sua forma mais descarada, é, ele é a coisificação da produção elevada a máximo potência, ele é um valor que se valoriza a si mesmo, sem deixar nenhuma, é, nenhuma cicatriz, é, do seu nascimento. É, ele é o capital como uma espécie de autônomo. É, e, qual é o, o impacto, e qual é a disfuncionalidade óbvia disso, né, é, é que, essa figura, o capital fictício, ele faz, ela faz perder de vista, por completo, tá, é, a identificação da fonte do lucro, que afinal de contas, trabalho humano, né, é, então linha, ele se torna uma espécie de sujeito, né, linha é um sujeito, é uma coisa vendável, é, que, enfim, faz perder, a, toda a perspectiva em torno, da criação de valor, né, de onde é que, de onde está a raiz da real criação de valor, é, que é a exploração da força de trabalho. Então, nesse sentido, é possível dizer que o capital fictício, ele é ilusório, ele é absolutamente ilusório, porque, enfim, se o linha se torna vendável, né, se o dinheiro se torna vendável por si, é, a gente tem uma relação do dinheiro consigo mesmo, né, é, obviamente, os linhas que vão se, é, ampliando, né, ininterruptamente, né, desejariam capital, é, os linhas que vão se ampliando, eles naturalmente são ilusórios, eles não existem, né, é, simplesmente porque dinheiro não cria mais dinheiro, simplesmente porque dinheiro não cria valor, tá, é, bom, o que acontece aí, que tá o nosso grande problema, tá, é que a ilusória, mas não é real, ele existe, né, é, e como é que a gente pode, é, entender a existência, né, desse capital? É, bom, é, uma relação em que o capital fictício surge, né, é, ela vai se dar no seguinte sentido, olha, existe uma expectativa de apropriação de um capital no futuro, cria-se hoje um capital, tá, é, com base nessa expectativa de apropriação, é, essa apropriação ampliada, ela só pode se dar se houver produção, e se houver produção de mais valor, tá, é, pra isso é necessário que haja, é, naturalmente a entrada, é, no processo produtivo, e todo o infortúnio que é, ter que ficar fazendo negociação com o trabalhador, etc. é, 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 bom, o que é, primeiro, né, é que a produção, ela pode nunca acontecer, de modo que a apropriação desse valor, que o capital fictício espera receber no futuro, ela pode nem se dar, tá, é, mas esse capital que foi criado, ele já foi criado, e a partir dali, ele começa a circular, é, globalmente, né, então, acho que, que o exemplo, o exemplo bom, assim, que facilita, né, é o exemplo dos mercados futuros, né, funcionamento dos mercados futuros, vai um sujeito, olha, quer investir na produção de trigo, né, isso sai lá na bolsa de mercaderias lá de Ló Maior, quer investir na produção de trigo, né, beleza, topa, topa, então me adianta o dinheiro, e eu vou embora pra minha casa, com esse dinheiro, é, enfim, a produção de trigo, ela não existe mais, mas aquele pedaço de papel, que eu ofereci em garantia, é, pra aquele que me ofereceu o dinheiro, que me antecipou o dinheiro, é, esse papel começa a circular, e circula entre milhares de mãos, e durante o tempo, em contato, sabe, se eu, né, então, é, a ideia desse, né, da substantivação, tá, é, que vai levar que o linha, é, né, é tipo, a tara, né, é, o capital, é, essa substantivação, ela passa por aí, né, é, por uma, por um tipo de riqueza, é, que não existe, mas existe, tá, a comprovação de que ela existe, é, ela se dá quando alguém que possui um papel deseja resgatar a sua liquidez, né, e por isso, é, quer fazer valer aquilo que tem direito, é, mas ela não existe porque efetivamente aquela apropriação que se faz é a apropriação de alguma coisa que foi criada pelo trabalho, portanto, de, é, alguma coisa que foi produzida de verdade, né, é, é, que é a, a, a dialética, a velha dialética, né, entre produção e acumulação. Bom, é, então, é, a, a categoria capital fictício, é, aparece, a meu ver, né, como a melhor para a gente entender o capitalismo contemporâneo, é, porque uma parte muito extensa da literatura, é, vem entendendo que, é, essa fase, a pós-crise dos 70, é, ela é, ela pode ser denominada de um período de financiarização do capital, tá, é, e o que que é que vem chamando de financiarização? Na verdade, vem chamando de financiarização um monte de coisa, né, depende, é, de qual corrente, é, aquela, de qual corrente se vincula, né, a perspectiva, é, então, assim, o que eu não acho que seja financiarização, né, é o que, por exemplo, os pós-kinesianos chamariam de financiarização, que é uma espécie de, né, vamos, há uma possibilidade de lucratividade maior no setor financeiro, então, paro de investir no produtivo e, né, como para o financeiro, para garantir a minha acumulação. Não acho que isso seja financiarização. É, aos que vão entender que a financiarização é resultado da sobrefimulação, né, é, aos que entendem que se há um processo de crescimento, é real, impulso, é natural, é, que cresçam os ativos financeiros. Para mim, nada disso é financiarização, tá, é, a financiarização, para mim, ela diz respeito a uma transformação estrutural, é, sistêmica, né, é, que tem como epicentro as economias centrais, é, e que é uma transformação que vai, é, provocar, né, o que vai ter como resultado, é, uma espécie de colocação desse capital fictício na cabine de comando do processo de acumulação, tá. Então, o capital fictício passa a ser o que, é, o que conduz. É, então, é, dentro dessa, dessa definição mais geral de financiarização, é, tem três movimentos que são importantes aqui para a gente, para a gente, para a gente refletir, né, e discutir, é, o primeiro deles é, as empresas originalmente, né, quer dizer, o capital originalmente não financeiro, ele passa a se financeirizar, tá, é, isso significa que os bancos que anteriormente dominavam, né, o mercado de crédito, é, eles passam, eles passam a ampliar, tá, eles passam a ampliar, enfim, modificar os seus, o destino, né, é, das suas atividades, é, e se voltam pesadamente para operações de crédito, né, é, ou de mediação financeira junto a nós, indivíduos, famílias, etc. Consequentemente, é, estamos nós todos, 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 tá, desafio alguém aqui que não esteja, estamos todos enredados, é, na lógica da valorização fictícia, tá, é, enfim, se tem conta no banco, já era, né, está enredado na lógica da acumulação fictícia. É, então, é, esse, esse conjunto de transformações, é, tem ali por detrás a percepção de que, é, o setor financeiro, ele se autonomiza, em termos relativos, obviamente, tá, é, mas ele se autonomiza operacionalmente, né, e as suas operações, elas começam a se dar por regras próprias, independentemente do que está se passando aqui na, no real, né, é, então, enfim, sobe, desce preço de ação e negocia-se a partir de processos circulativos interminados, né, é, aí eu trouxe um monte de exemplo, olha só, é, nos anos 90, tá, não houve nenhum, nenhum grande capital, tá, se houve algum índice, a quantidade de grande capital, é, que deixou de fundar um banco, tá, todos têm, é, ou pelo menos tinham, nos anos 90, é, esse tipo de conduta, né, já nos anos 80, é, uma parte substancial, é, da rentabilidade, tá, desses grandes grupos de capital, era ouro imunda do setor financeiro, tá, de aplicações financeiras, tá, 98% dos negócios, é, na Bolsa de Valores, são negócios secundários, o que isso significa? Que são negócios com ações que já existem na Bolsa de Valores, tá, então, dizem respeito à abertura de capital e lançamento de mais ações, não é isso, né, é, então, as ações, elas se valorizam simplesmente porque elas se valorizaram no passado, tá, é, quer dizer, não acontece nenhum evento concreto que justifique esse tipo de movimento de valorização, é, isso é, claro, a pós-speculação, a filha, de fato, né, é, fraude, né, fraude, você bota um laranja pra comprar suas ações no mercado e fazer com que o preço dela suba, né, fraude é o que mais há. Um outro, a IG, a IG é a maior seguradora do mundo e ela faz, inclusive, seguro de crédito, né, é, enfim, vou fazer um empréstimo e quero garantir que não vou ter perdas, né, em caso de inadimplência. Então, isso tudo significa que o dinheiro, ele não pára no sistema de crédito, tá, é, o banco, né, ao oferecer o crédito e ao receber em troca, consequentemente, um papel, né, um compromisso de pagamento futuro, é, ele pega esse papel, ele pega esses títulos, é, que vai, enfim, aplicar em uma compra de títulos públicos, né, o Banco Central faz isso, né, o Banco Central, o que entra na conta reservas internacionais, sai direto pra comprar, é, papéis do tesouro norte-americano, né. É, bom, então, isso faz girar uma roda, isso faz girar uma roda, é, que causa efetivamente a impressão de que a gente pode ficar rico, né, é, sem botar uma massa, sem botar uma massa e nem fica, né, é, capitalista fica, trabalha, a gente é que não, é, mas que é possível ficar rico sem, é, fazer uso, né, do valor de uso da força de trabalho, certo, é, portanto, sem explorar a força de trabalho. É, é, bom, então, diante dessa, desse movimento, né, de intensificação ou de exacerbação e predomínio, é, no capital fictício em nível mundial, aí eu quero chegar, é, no debate sobre dependência, portanto, sobre a condição, é, dos países latino-americanos, é, e aí, o que eu faço aqui é uma proposição, né, é, o John Jarwin adiantou muito, assim, porque fez o tratamento daquela que eu considero como a primeira fase, né, ou a primeira grande fase da dependência, é, que tem a ver com, é, processos de transferência de valor, é, que vão se dar muito vinculados, ou muito mais vinculados, é, a comércio, né, portanto, que tem relação direta com termos de, é, de troca, tá, é, e aí, a gente, eu sempre, pelo menos eu, né, sempre recuo a periodização que vai fazer o Teutônico Santos, né, é, trazendo ali uma proposta em torno de três fases históricas, tá, a despeito da discordância que eu tenho em relação à primeira, é, acho que ele acerta nas demais, tá, e essas três fases históricas que o Teutônico propõe para a dependência, acho que todas elas têm esse vínculo, é, com a extração de valor pela via do comércio. O que eu proponho, tá, é, 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 que uma quarta forma histórica e uma segunda grande fase da dependência elas constituem no capitalismo contemporâneo. Então, a minha lógica é, bom, capitalismo é um sistema que se movimenta, tá, é, considero, eu estou com ele, né, é, que desde o final do século XIX até agora, né, entramos na fase imperialista do capitalismo, mas, né, se o capitalismo se movimenta, se modifica, o imperialismo é uma fase dele, naturalmente, né, há fases, dentro da fase, tá, é, e se a dependência é o reverso da moeda, né, do imperialismo, por assim dizer, é, é, naturalmente, tá, se a dependência tem fases, é, a gente, isso significa que estamos efetivamente num sistema que caminha e se modifica e acho que, é, ingressamos, é, numa nova fase, portanto, numa nova fase do capitalismo, do imperialismo e da dependência. O que eu proponho é que, nessa quarta fase, as formas de fração de valor, é, elas estão, eu não vou dizer exclusivamente ou fundamentalmente, eu vou dizer, é, predominantemente, tá, é, vinculadas a instrumentos fictícios de valorização, tá, elas estão predominantemente, predominantemente vinculadas a formas de extração, de transferência de valor que passam ali pelo que, é, os economistas conhecem como uma balança de rendas, tá, que envolve aí empréstimos, investimentos diretos, é, e etc. Então, também listei um monte, né, acho que essas transferências de valor típicas, é, é, na dependência contemporânea, elas passam, aí, mais ou menos, por, bom, transferência dentro dos mesmos grupos de capital, né, é, transferência, é, de, em função de pagamento de juros por conta de endividamento, ou em função de remessa de lucros por conta de investimento de direitos externos, é, que nem sempre, é, 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 implica ampliação da formação de capital, né, é, porque há uma grande massa de investimentos diretos, é, que são meramente especulativos, né, que dizem respeito à compra de ações de empresas, é, já existentes, né, então, transferência por conta de pagamento de dividendos, tá, é, por conta de amortização de dívida, por conta de pagamento de roios, tá, é, pensando um pouco, é, numa ideia de retomada do debate sobre renda da terra do Marx, para fazer uma discussão sobre renda tecnológica, né, é, então, quer dizer, tecnologias trancadas em patentes e aí a necessidade de se pagar dessas tecnologias. seguros, tá, é, mais recentemente inventaram essa coisa de cadeias globais de valor, né, essa bobageada, é, então, dentro dessa, dessa lógica de cadeias globais, acontece transferência, né, é, é, por conta das rendas tecnológicas, e agora a moda é a tal da criptomoeda, né, é, é, os bitcoins, e coisa e tal, quer dizer, né, se alguém aqui investiu em bitcoin, vai se ferrar daqui a pouco, é, pode escrever isso, né. Bom, é, então, ahn, me parece, né, que esses passam a ser os elementos, as vias principais, é, que vão garantir, tá, é, que valor criado, né, nos países latino-americanos seja acumulado fora, né, é, portanto, reafirmando, é, aquela, a proposta do Marinho da acesão, é, das fases do ciclo, né, é, então, quer dizer, resultado, tá, e aí, o que eu faço aqui, é, faço por outro caminho para chegar às mesmíssimas conclusões que, que nos traz o John, né, resultado disso, tá, é, a gente tem uma, intensificação, e mais que isso, eu diria uma multiplicação, tá, é, de mecanismos de transferência de valor, é, e o problema, né, que se eles hoje, se predominantemente, se concentram nesses mecanismos vinculados à valorização fictícia do capital, é, o que a gente tem aqui, essas, esses mecanismos de transferência de valor, né, estão todos vinculados a essa suposta mágica da autovalorização do valor, tá, é, de que dinheiro gera mais dinheiro, e, é, o pior de tudo, de que o linha gera mais linha, né, é, é, o que é um problema, é um problema brutal, tá, é, justamente porque baseado, é, em, na necessidade constante, crescente do capital central, é, de se apropriar de mais, é, o valor, né, é, e, portanto, da necessidade de fazer com que, é, é, uma, um conjunto de políticas econômicas, é, se voltem pra atender a esses endereços, é, isso que se faz, efetivamente, é, em todos os países latino-americanos, tá, é, e, como, eu tenho só sete minutos, eu vou dar um jeito de correr, é, como, resgatando, aí, o Marinho lá no Dialética, né, é, o que há de, o que há de, o que há de, um, específico, né, é, no caso do capitalismo independente, é, é, essa combinação, transferência de valor e superexploração da força de trabalho, é, no sentido de que, o fato de haver esse movimento, né, de saída, é, de valor criado aqui, que vai ser acumulado fora, é, o que se passa é que, internamente, né, o capitalista periférico, que é o capitalista como outro qualquer, que era acumulado da mesma maneira, é, precisa dar um jeito de fazer subir, é, os seus lucros, né, e a gente trata disso, claro, baseado na lógica da mais-valia, é, não dá pra fazer isso via aumento de produtividade, tá, é, porque fazer via aumento de produtividade implica comprar tecnologia externa, tá, é, e aí a gente perde, tanto por conta dos termos de troca, quanto por conta da necessidade de pagamento, é, pra uso dessas tecnologias patenteadas, é, uma outra saída seria se endividar mais, né, é, e, claro, é, piora a nossa, o nosso nível de transferência, em função da necessidade de se pagar mais juros, de uma entrada naquele círculo vicioso, né, é, é, do endividamento pra pagamento de endividamento passado, é, então o que resta é, é, claro, é, o mais fácil, né, é, que é intensificar os mecanismos de exploração da força de trabalho, é, a isso, tá, é, o Maí me chama super exploração, tá, é, a esse, a esse vínculo entre a transferência de valor e a intensificação, é, dos mecanismos de exploração. é, é, e o que se passa é que, uma vez que se intensificam, né, é, as transferências, ou seja, se intensifica, é, se intensificam as formas e se intensificam os fluxos, é, de transferência de valor, é, o resultado é óbvio, né, ele só pode ser de uma intensificação na superexploração da força de trabalho, só que aí, é, proponho eu, né, não mais exclusivamente, é, de forma direta, tá, é, é, acredito que haja formas indiretas, é, de fazer, é, com que os mecanismos de intensificação da exploração sejam, é, mais, né, avassaladores, assim, é, e é, é, a proposta é de que toda essa, né, toda essa construção, né, todo esse processo de transformação, é, estrutural que representa o movimento, né, o processo de financiarização, transformação, ou essa, né, a, a colocação do capital fictício como, né, o centro, é, o condutor do processo de acumulação, em razão disso, é, o que temos, tá, é, é a criação de uma espécie de nova categoria, né, que seria a expropriação financeira dos rendimentos de trabalho, é, o que que isso significa, tá, isso significa, bom, se a gente volta lá, é, no capital, é, o que o Marx vai nos dizer é que o pagamento de juros para esse, é, capital a juros, né, é, o pagamento desses juros, ele é oriundo de uma parte dos lucros, certo, é, então, quer dizer, a divisão do lucro, né, entre as, os, as formas diferentes de capital que, é, é, participaram ali, é, desse processo de valorização, né, que participaram da formação desse capital produtivo, porque o produtivo para o Marx tem que ver com o capital que, né, se amplia, tá, é, bom, então, esse, o fato de, de a gente ingressar, portanto, é, nessa perspectiva muda, tá, é, não sei se muda, mas ela acrescenta, é, a esse capital fictício, né, é, a esse capital a juros autonomizado, é, cria uma outra forma, é, é, de extração, né, cria uma outra forma de acumulação, uma outra forma de lucrar, é, que não passa mais pelo lucro capitalista, tá, que não diz mais respeito, é, ou que não diz só respeito, né, a essa divisão do lucro, enfim, as diferentes fatias do capital, é, agora isso se dá diretamente sobre salários, tá, então, é, é, ou seja, uma parte da renda do trabalho, é, passa a ser destinada a pagamento de juros, de manutenção de contas, e, então, essa coisa é a toda, né, é, enfim, pagar a minha casa, minha vida, pagar financiamento de automóvel, tá, é, enfim, pagar televisão em 24 vezes, que se comprou lá nas casas Bahia, é, e todo o resto, tá, tá, e aí eu trouxe, por curiosidade, tá, é, alguns números para a economia brasileira, tá, é, de, que são resultantes da pesquisa de endividamento, né, é, das famílias. Então, o que a gente tem aqui é que, ah, o percentual de famílias endividadas, de 2010 até de 2007, 2010 começa a ser feita essa pesquisa aqui, é, o percentual de famílias endividadas, ele gira, ele na casa de 59%, é, até 62%, tá, ou seja, mais da metade da população endividada. Então, é, as famílias que, é, estão com contas em atraso, né, giram de 2010 para cá, até 2017, entre 19% e 25%, tá, e aí tem, claro, as famílias que não têm condição, é, de pagar as dívidas em atraso, é, que de 2010 para cá, estão aí na casa dos, né, entre 10% e 7%. Ah, tem, tem outros números aqui que eu acho que também interessam, é, que tem a ver com a forma de distribuição, né, é, desse endividamento. Então, a massa disso, tá, é, 76%, 75%, 70%, tá, de 2010 para cá, é, tem relação ao cartão de crédito, é, a gente que está devendo, é, para a empresa de cartão de crédito, tá, é, crédito pessoal, é outro número significativo, é, é, financiamento, é, financiamento, é, de carro, é outro número significativo, é, financiamento imobiliário, é outro número que importa aqui, é, e algumas outras, aí o crédito consignado, né, crédito consignado também é algo que cresce ao longo do tempo. é, é, e só para fechar essa, essas curiosidades, não, tá, é suficiente, né, é, para que se entenda, é, que não por via direta, tá, mas de uma forma indireta, é como se, é, tivéssemos uma espécie de violação do valor da força de trabalho, tá, é, é, quer dizer, uma parte, é, é, afora a violação que já é típica, já é própria, é, é, do próprio, é, sistema do capital, é, é, há aqui uma forma de fazer com que, é, essa violação se intensifique e se intensifica, é, é, a hipótese é de que, naturalmente, isso vai provocar o desenvolvimento de formas cada vez mais precárias de trabalho, vai medir um nível de superexploração que é altíssimo, porque, né, agora o sujeito precisa trabalhar em três empregos, ou, né, Uber, tá, Uber trabalha, sei lá, 18 horas por dia, para garantir a sua, é, sustentação e da sua família, tá, tem saído? Tem, né, é, é, uma delas, tá, uma delas é, né, a do Ken, do nosso colega Ken, né, é, que ele é, claro, a saída reformista. Faz o quê? Baixa o taxa de juros, baixando o taxa de juros, o serviço da dívida cai, isso faz com que sobe mais recurso público, né, é, enfim, para o setor público investir, e etc. É, e aí, isso provoca um desinteresse do capital externo, tá, desse fluxo especulativo de capital entrando nas economias periféricas. Serve para a gente? Não, não serve, né, é, essa saída não serve, porque a única coisa que ela promove é a modificação, né, é, de, para que mão vai o excedente, certo? é, é, segue, é, segue, é, reproduzindo o sistema baseado na superexploração da força de trabalho, tá, segue, portanto, capitalismo, imperialismo, independência, é, e essa dialética, né, é, entre produção e apropriação de valor. O que nos interessa é a outra saída, né, e a outra saída só pode ser a saída anticapitalista, tá, é, é, então, a saída, é, a alternativa ao sistema do capital, tá, é, porque, enfim, a sequência do sistema do capital, é, ela nos leva a uma intensificação, né, desse, dessa unidade de contrários, né, é, dessa polarização entre pobreza e riqueza, é, é, mesmo que haja em algumas etapas, em algumas fases, é, de desenvolvimento do capitalismo, como, é, alguns sugerem lá, que foram os cintas do oleosos, mesmo que em algumas dessas fases os indicadores melhorem um pouco, tá, mas, enfim, o sistema, ele é, ele se recria, é, e ele estará o tempo todo, né, recriando formas de ampliação e maximização da acumulação de capital, é, o, a saída pra crise dos anos 70 não foi nada além disso, né, quer dizer, essa, essa potência do capital fictício no pós-crise dos 70, é, além de ter sua origem lá nos 30 gloriosos, tão amados e tal, né, as promessas que mesianas, além de ter sua origem lá, né, é, é, esse foi um movimento que representou efetivamente, é, a consolidação desse novo, né, esquema de acumulação, é, que, né, hoje Nildo mencionava, alguns números relacionados a derivativos, né, não sei se você falou de verdade, é, que a discrepância é aquela mesma, mas, assim, se a gente pega dados lá de 2008 a 2010, tá, é, o produto bruto mundial, ele cresce a uma taxa lá de 300 e poucos por cento, tá, de 80 até 2010, é, isso que a gente, que eu vou chamar aqui de pequena fictícia, né, ativos desconsiderando os derivativos, crescem a uma taxa de 1.500 no mesmo período, tá, então, é, é, é isso que significa, é, esse movimento de, é, de exacerbação do capital fictício, se eu tô ligado até acabou, já vou concluir, é, então, é, a nossa saída deve ser a saída de capitalismo, espero que ninguém me pergunte como, né, é, 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 eu só queria antecipar, é, um pouco, eu só queria acrescentar um pouco mais de pessimismo, é, a todas as falas, né, que já, que já assistimos aqui, tá, é, o contexto pra essa transformação é péssimo, né, o contexto é péssimo, é, porque, pra além de todas, de todos os problemas que a gente aí pode discutir no debate, tá, é, essa, essa centralidade que o capital fictício assume, é, em certo sentido, ela leva a uma brutal fragmentação da classe trabalhadora, né, é, ao ponto de intensificar ainda mais a concorrência entre trabalhadores, ao ponto, inclusive, de fazer crer, né, é, que dá pra ficar rico, é, no mercado financeiro, então, muitos, tá, eu, principalmente, tenho vários alunos que ficam, né, botando dinheiro no tesouro direto, tá, é, já tem, tem, não sei se vocês se lembram, pelo menos em Minas Gerais, lá em Uberlândia, é, aconteceu esse caso da especulação com avestruz, tá, é, então as pessoas começam a acreditar que, de fato, elas podem enriquecer, é, em razão desse, né, desse movimento de entrada, é, e, enfim, uso, né, dessa, dessa forma de capital. é, 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 é isso, né, é, se alguma coisa restou, certamente restou, é, espero poder avançar um pouco no debate, muito obrigada, eu peço desculpas pelo, pelo, pelo avançar muito bem, né. Próximo pela manhã, eu, eu me adiantei, para fazer a pergunta, porque, assim, estou absolutamente tomado em desassossego, né, Eu fico me perguntando Depois da fala Primeiro dizendo que eu gostei muito Do que é possível dizer que eu gostei Mas gostei muito Eu fico me perguntando E vem aquela ideia Que talvez Um sujeito possível Para se pensar Uma saída possível Um pouco de alegria possível Por causa de que o Eduardo Poutinho No edifício Master Não sei se vocês viram Mas é o caso de uma Quero eu invocar aqui porque depois de tudo que a gente ouviu Tem que pensar em algo Tem uma senhora Um dos tantos personagens Do documentário do Poutinho Uma senhora que tinha Resolvido chegar à conclusão Que já não lhe cabia a vida E ela ia se atirar pela janela Do apartamentinho minúsculo dela lá de Copacabana E aí Sabe por que ela não se atirou? Porque ela Ela lembrou que ela ainda estava com dívida Nas casas de badeira Enfim Isso posto Eu queria fazer umas perguntas Eu vou começar a fazer Perguntas à Marisa Então termino falando ao John Eu queria pegar a partir de uma coisa que tu falaste aqui Que é Estamos todos Enredados na lógica Da valorização frutícia Eu falo do lugar Do não economista Então sempre me perdoem A ignorância Confessa Mas como o nível de administração foi tamanho Eu também vou me permitir Um pouco aqui E ocupar o lugar Do filósofo Também fazendo administrações Quer dizer Como compreender isso? Seria uma espécie de desmaterialização completa Da relações entre capital e trabalho? Então, por exemplo Se a gente fosse pensar Uma perspectiva positiva Com relação a essa desmaterialização A gente poderia então dizer Que o trabalhador estaria livre Da hiperexploração Ou livre Pelo menos Mais além Da superação dialética Da contradição auditiva Entre capital e trabalho Mas não é isso Então me vem uma questão Há um fora Com relação a esse esquema desmaterializado? Há uma passada da vista? Uma espécie de canão Depois da crise? Eu perguntaria De uma forma agora Um pouco completa, Marisa Qual seria o sujeito concreto Coletivo Dessa quarta fase da dependência? Seria o precariável? Seria o inempregável Que a Viviane Forresteira Fala no livro dela? Seria a lupinização geral Do corpo social? E será que a gente poderia falar Que a insolvência É a destinação Desse sujeito coletivo? Boa noite, pessoal Meu nome é João Pedro Sou mestrado em Sociologia Política Aqui pela UTSC E a minha pergunta Vai direcionada A Marisa Na sua exposição Marisa Você falou que A tese Que é sobre essa nova fase Da dependência A intensificação Da supra-exploração Seria por via indireta Pela via Da financeira E extração Pelo endividamento Eu queria saber Se seria possível Também afirmar Se A intensificação Da supra-exploração Do corpo de trabalho Através da via Direta Da via produtiva No sentido de que Pela necessidade De se manter O valor acionário Das empresas Existe todo aquele processo Que a gente conhece Que está Pensado de saber De desregulamentação Do mercado de trabalho Flexibilização Precarização E seria possível afirmar isso Como a contraface Da financiarização Da economia Obrigado O que Me causa Um pouco De perturbação O registro no mês Das transações comerciais Internacionais Gira em torno De 600 e tantos Trilhões E a gente sabe Que o PIB É muito 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 A quente Isso aí Esse é um ponto Que você Abordou aí Há duas semanas Atrás Saiu a vida Dos países Das empresas E das pessoas A nível internacional 327 trilhões De dólares 251% Assina De tudo Que se produz No planeta Tem outro Dato Assim Significativo Que as Sete Petroleiras Transnacionais Que hoje Se reduz A cinco Como Elas estão Vendendo Hoje em dia Elas estão Vendendo Ativos Reais Para Remunerar As ações Do outro Lado Elas estão Perdindo O dinheiro Imprestado Do quantitativo Que é Juro zero E comprando As próprias Ações E A dívida Dessas Empresas É da casa De Bilhões De dólares No caixa De todo Um dia Bem Eu queria Que você Fizesse Uma relação Disso aí Porque A gente Sabe Que Para Haver Essa Especulação Financeira Essa Financialização De algum Lugar Tem que Produzir Uma coisa Que não seja Abstrata Que seja Um valor Real Até que Ponte Até que Limite A base Material De produção Da riqueza Vai suportar Isso Alguns Alguns Dizem Que é Um pouco Mais Do que Eu pide Transacional O produto Bruto Internacional Eu não sei Então Eu gostaria De uma reflexão Sobre isso E aí Eu colocaria Uma questão Também Que Acho Que é Importante Esclarecer Aqui Porque 48% De tudo Que recada Nosso Imposto É Para Remunerar Esse capital Né Colocar Um pouco Essa questão Aí Enfim Eu acho Que uma 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 Que vai Explodir Aí Na minha Avaliação Gosto De Advocado Não Tenho Competência Para avaliar Isso Né Mas Por muito Que a gente Estude A gente Tem uma Noção Que Está Para Explodir A qualquer Momento E Isso Aí Vai Ser Uma Tragédia Maior Que Guerra Obrigado Primeiro Eu fiquei Me perguntando Aqui E A minha Questão Começa Pela Sua Colocação Sobre Essas Formas De Extração De Valor Que Se Ampliam Por Conta De Empréstimos E Afins Eu fiquei Me Perguntando Se Não Seria Isso Algo Algo Um Fenômeno Que Aparece Somente Que Está Na Aparência Afinal de Contas Pensemos Que Isso Talvez Inclusive O Professor John Possa Contribuir Também Os Processos Políticos Na América Latina Relacionados A Entrada De Governos Identificados Como Governos De Esquerda Até Onde Eu Compreendo Coincidem Com Um Processo De No Minimo Um Arrefecimento Da Cris Histórica Do Capital Um Exemplo Eu Sou Mestrando Em Educação Estou Estudando Agora Um Pouco Sobre A CMI Para Discutir A Formação Na Indústria Em 2010 A Produção Da CMI Estava Em Patamares Altíssimos E O Processo De Produção Negativo Coincide Exatamente Com 2013 Quando Nós Temos A Jornada De Junho Quando Nós Temos A Ampliação Da Crise Política E Até 2016 Com Impeachment Entrada De Temer E Atualmente Um Novo Crescimento Na Produção Industrial Então O que Sustenta O Governo Lula Por Exemplo E Suas Políticas Tem Diretamente Relação Com A Produção A Nível Internacional E A Nível Nacional Nesse Governo Crédito Foi Criado Nesse Governo Uma Ampla Parcela Da Classe Trabalhadora Teve Acesso A Bens Teve Acesso A Consumo E Bem Se Criou A Tese Da Nova Classe Média Bem Entenda E Agora Esse Período De Crise Econômica Intensa Aparecendo Novamente Então Essa Relação Entre A Circulação E A Produção Que Eu Estou Me Perguntando Acerca Dessa Divisão Virgínia Fontes Ela vai Trazer A Discussão Do Capital Imperialismo E Vai Falar Das Exprofiações Secundárias E Vai Falar Da Ampliação Da Perda De Direitos Trabalhadores E E Essa Que ela chama Bem por alto Assim Que ela chama De Desprofiação Secundária Eu vou Eu vou tentar Eu acho que Para responder A essas Perguntas Todas Eu consigo Fazer isso Articulando Todas Elas Eu imagino Então Eu vou Começar Um pouco Com essa O que Me traz O Zé Com essa Citação Que ele Faz A Respeito Da Desmaterialização Da Relação Trabalho Enfim Sobre Qual Sujeito Concreto Você citou Três Eu peguei Dois Precariado Insolvência Obrigado Enfim Bom O que Eu Queria dizer A respeito Disso É o Seguinte Não É claro Que não Que não Que não Se passa A desmaterialização Da relação Capital Trabalho Ao contrário Na realidade O fato De essa Acumulação Crescente Fictícia Ela se Colocar Na realidade Ela exige Tá Ela exigirá Em algum Momento Que Haja Compatibilidade Em termos De riqueza Real E essa Tal Riqueza Fictícia Tá É Então A gente A gente A gente A gente Consegue Reconhecer Isso Numa Crise Tá Bota Uma Crise Lá Bota Uma Crise É Na Crise E aí Vou me Remeter A essa Que Tá Mais Próxima Da Gente Né E aí Que Foi Foi Uma Crise Mundial Em função Das Características Do De Centro Etc Na Crise Qual é o Desdobramento Bom Poderia Ter havido Né É Quer dizer Um caminho Mais direto Teria esses Bom Quebramos É O Resultado É Desvalorização Desses Ativos Né Não Não É É O Caminho Que se Segue É O Do Salvamento É O Salvamento Dos Bancos Então Antes De Tudo A gente Tá Falando Estado Burguês Né É Porque A gente Tá Falando De Estado Que atende A Determinados Interesses Privileges De Classe Né O As Compriações Secundárias Tá É Em que Sentido É Bom Para Salvar Tá É Para Garantir Portanto A Liquidez Para Garantir A sustentação Da instituição Bancária Ou Da instituição Financeira Que se Deseja Socorrer É Tem Que Sair Dinheiro De Algum Lugar Tá É E Dinheiro Sai Naturalmente Do Estado Se dá Pelo Governo Né O Governo Está Enfim É Pelo Estado Sempre Porque O Estado Porque A gente Tá Falando De Outra Coia Se Só Que A gente Assiste Agora Na América Latina Mais Especificamente No Brasil Né Corta Na Carne De Onde É Que Vai Sair Vai Sair De Sei Lá Investimento De Política Social Tá É Que A gente Considera No Meu Entendimento A Política Social Ela É Ela Representa Uma Parte Do Valor Da For De Trabalho Tá Então Quer dizer Aquela Parte Que Saúde Pública Tá Então O Na Saúde Pública É Que Não Representa Uma Parte Do Seu Valor Que Não É Pago Através Do Seu Salário Tá Sendo Assim A Gente Tem Uma Forma De Intensificar A Violação Do Valor Da Força De Trabalho Porque Se Corta Na Caixa Daqui A pouco Estão Privatizando As Universidades Públicas E Oferecendo Concessões Para Funcionamento Da Saúde Pública E Certo Efetivamente O que Está Se Fazendo É Retirar Da Classe Trabalhadora Uma Parte Do Que Corresponde Ao Valor Da Sua Força De Trabalho Portanto Está Destruindo O Que Ele Tem Para Ver Que É Capacidade De Trabalho Tá Então Nesse Sentido Precariado Não Gosto Insolvência Não Acho O Sujeito É Só Do Nome Entende Aquelas Trabalhadoras Não Tem Outro Tá É Daí O Fato De Eu Acho Que Esses Momentos De Crise Como O A Gente O Que A Gente Vive Hoje Daí O Fato De Esses Momentos Eles Trazerem O Enorme Que Esse Mismo Mas Ao Mesmo Templo Trazerem Uma Perspectiva De Transformação Possível É Porque As Contradições Elas Vão Sendo Levadas Ao Seu Limite Tá É Quer dizer O Indivíduo Ele Perde A Sua Própria Capacidade De Sobrevivência Né É E Bom Isso Deve Mobilizar Né Isso Deve Mobilizar Então É Essa Essa Relação Tá É Ela Não Deixa De Existir Em Função Dessas Formas De Acumulação Fictícia Ao Contrário Né Essa Relação Se Reforça E Ela Vai Se Explicitar Numa Série De Desdobramentos Ela Vai Se Explicitar No Desemprego Né Ela Vai Se Explicitar Numa Intensificação Da Concorrente De Trabalhadores Vai Se Explicitar Em Perda De Direitos Trabalhistas Em Direção Salarial Porque O Exército De Reserva Pressiona Né Vai Possibilitar Desenvolvimento De Formas De Trabalho Intermitente Por Exemplo O Cara Te Diga No Dia Que Ele Precisa De Você Que Te Quer E Te Paga Por Isso Né Então Quer dizer Essas Formas Cada Vez Mais Precarizadas De Trabalho Elas Vão Naturalmente Explodindo E Isso É Uma Consequência Direta E Não Algo Que Contraria Essa Lógica Da Valorização Fictícia Então Essas Duas Fências Estão Entranhadas O Que Eu Estou Falando Aqui É De Formas De Capal Que Assume Formas Distintas De Para Que Haja Valorização Fictícia Ou Para Que Haja Apropriação Realização Dessa Valorização Fictícia É Precisar Reprodução Material Entende Onde Tirar É Bom Daí O João Pedro Pergunta A Questão Da Intensificação Da Superexploração Pela Via Produtiva Se ela não Ocorre Se ela não É A Contrafase Da Expropriação Financeira É Ela é A Contrafase Da Expropriação Financeira Em Que Sentivo A Expropriação Financeira Ela cria Um efeito Como esse De Uma redução Indireta Do valor Da força De trabalho Certo? Não Mentira Mentira Ela cria Um efeito Indireto De Violação Do valor Da força De trabalho De trabalho Porque Quer dizer Se o meu salário Sei lá Eu tenho um salário mínimo Tá Que garante A minha sobrevivência Só que agora Uma parte Do meu salário Precisa ser repartida Com O bando Com Sei lá Uma seguradora Com a caixa econômica Porque eu financei Lá minha casa Né Se isso Precisa acontecer Tá Vendo naturalmente Uma violação Do valor E da força De trabalho Que resta Esse trabalhador Né Depois Desse pagamento Né De Resultante Da valorização Fictiva O que resta É evidentemente Mais baixo Do que aquilo Que ele precisa Pra garantir A sua Sobrevivência Da sua família Lá nos termos Que vai definir O março Então nesse sentido E aí Como é que eu Garanto Então A minha sobrevivência A sobrevivência Da minha família Eu Aceito Eu toco Eu me vinculo A formas de trabalho Cada vez mais precárias Né Quer dizer Eu começo a trabalhar Em três empregos diferentes Não mais fazer Uber No meu horário Um vago Né Já Já Eu sempre converso Né Com motorista de Uber Fazendo essas perguntas Dizendo um pouco isso Não Eu tenho um tempo fixo Mais um vago Preciso fazer Uber Na hora que me sobra Etc Então É Da mesma maneira Essas duas coisas Não se desvinculam Né Quer dizer Isso é o impacto Da valorização Fictícia Sobre A Reprodução Material Né E ela Passa Necessariamente Por esse movimento De maior exploração Da força de trabalho Tá É Bom Danilo entra nessa questão Do real e do abstrato Né E o conflito limite É Da base real Até quando dá pra suportar E etc E aí você pergunta aí Nessa questão Do que se arrecada imposto É pra pagar Tá pra francesa Né É Então O que eu te diria aqui É Danilo é o seguinte É Eu acho que A base material Já E você hoje de banho Fez uma questão Importante Né A base Que levou A anistéria Inclusive A entender Que a terceira guerra Está em andamento Né É A base material Ela naturalmente Já Alcança o nível Do esgotamento Tá É Mas O capital é uma coisa Né Uma força extraordinária Né É Não no sentido positivo Naturalmente É Então Esse descompasso Tá Esse descompasso Existente Entre o que é real O que está aí Na nuvem O que está aí O que está na nuvem É Que é brutal É brutal O descompasso Né Quer dizer Se todo mundo Ao mesmo tempo Quiser realizar Né Assumir liquidez E tal Não tem Não existe Tá É Esse descompasso Ele se sustenta É Até o momento Em que de novo Estou na crise Tá É Na hora da crise Aí sim Quer dizer Esses capitais Né É Vão dar um jeito De se proteger Vão tentar Se livrar Daqueles ativos Que estão em processo De desvalorização E isso Claro Provoca Lá um movimento De quebra bancária Que em geral É sustentado Pelo Estado Tá Então Enquanto a gente Vai falando De capitalismo Estado brasileiro Etc Eu tendo a acreditar É que esse processo Ele tende A ser reproduzido Até o ponto Em que Enfim Sei lá Nem matou De acontecer Né E quer dizer Por que Que 48% Do que se recebe É pra pagar Dívida De novo Porque o interesse A ser atendido É o interesse Do capital financeiro Né Não é só isso A nossa política Econômica Ela é vinculada a isso Ela é uma política Vinculada a Atração de fluxo De capital Que é Endividado Pagar a dívida Vencida E entrar nessa dinâmica Do endividamento Ao ad infinito Assim Eu daria um pitaco Na questão Da auditoria Na dívida A auditoria Na dívida Não resolve nada Né A auditoria Na dívida Ela só vai Explicitar As questões Legais Envolvendo A dívida Olha isso Que é fraude Isso que não existe É um pouco Dar um retorno A sociedade Sobre esse processo De endividamento Mas ela não ataca De maneira nenhuma A causa Desse processo De formação Dessas bolhas Né Então A auditoria Dado ok É importante Né É uma forma De explicitar É um problema Mas Do ponto de vista É Esse olhar positivo Sobre a capacidade Da auditoria De provocar Alguma transformação Relevante Na minha leitura Não existe Né É Só pra dar um Pitaco de leve É Não é à toa Que enfim No caso do Equador Se faz E não se resolve nada Na Grécia Se fez Não se resolve nada Né É Ai meu Deus Tira isso de perda É Na Grécia Não se resolve nada Tá Ficamos todos Esperando Que o Siriza Fosse romper A zona do euro E no entanto Que se faz É uma renegociação Que é Vamos fazer mais uma dívida Pra gente resolver E não provocar Uma dissolução Aqui Uma dissolução Do bloco Assim Né É Bom Tá Afonso Forma de extração De valor Será um fenômeno Que está Só na parede Tá E aí você vai falar Ah eu do Lula Fiquei muito afundi Em conversar sobre isso É Só pra te liga Você aponta A ideia de que Os governos progressistas Eles teriam supostamente Conduzido a uma espécie De arrefecimento Da crise mundial Tá Através de uma espécie De fomento Ao capital produtivo Sabe Desculpa Através de uma espécie De fomento Ao capital produtivo E Enfim Crédito Acesso a crédito E É Ampliação Da exportação De bens Ainda que sejam Bens vinculados A exploração De recursos naturais Na verdade É Eu falei assim Que isso É uma aparência Possível Por conta Da dinâmica Do capital Prodial Não Que tenha sido Álcool É Que a prioridade A ação De governos Realiza isso Mas na verdade A possibilidade Do desenvolvimento De capital Permitiu Que esse governo Realizasse A ciência Tá Então É aparência Tá Isso só apareceu Mesmo É Porque É Esse Esse movimento Que foi feito Em particular Pelo governo Lula Tá Ele tem que ver Na verdade Com uma Abertura de portas É Pra que O grande capital Internacional Lucrarse Como nunca Né É Então Os bancos Nunca lucraram Tanto Tá É Assim como Aqueles que Investem Né É Produtivamente Falando Então Qual que foi a estratégia Do Lula Né A estratégia Do Lula Foi passar De uma condição De Fazer Que o Brasil Passasse De uma condição De um país Deficitário Pra condição De um país Superavitário Né Portanto De um credor Internacional E que Que aí Propalou Com a quatro ventos Essa ideia De que É Pagamos Resolvemos Nosso problema Com a F1 Passou Vulnerabilidade Externa Se resolveu E etc Então Estamos a um passo Né Da autonomia E blá blá Na realidade O que essa estratégia Provocou Ela se sustentou No seguinte movimento O Lula Passou A E aí Depois eu também Vou adaptar Na história Do neoliberalismo Neodesenvolvimentismo O Lula Seguiu A linha De política econômica Que está baseada Em sustentar A estabilidade Monetária Através De taxas De juros O que é Extremamente atrativo Para o capital Internacional E Através Dessa política O que ele alcançou Foi uma ampliação Brutal Da conta Reservas Internacionais Por essa via Financeira E Pela via Do estímulo A produção Interna Acho que Os episódios Das filas De caminhões Lá Pergando o Porto Santos Para exportar soja São exemplos disso Né Mas Qual que é A implicação Disso Tá Tudo Que entra Na conta Reserva Internacional Dólar Ou em qualquer Outra moeda Estrangeira Precisa ser Convertido Em real Tá Se está entrando É porque Alguém vendeu E quer receber Tá Uma vez Que se converte Isso em real Há uma Ampliação Da moeda Em circulação Tá Desencadeia O processo Inflacionário É O nosso lance É controlar A inflação A gente trabalha No regime de meta Tá Então o que a gente tem que fazer A gente precisa tirar Dinheiro de circulação Para evitar Que esse processo Inflacionário Se desencadeia Como que tira Dinheiro de circulação Dívida Tá Então o que a gente tem que fazer Bota Bota título A venda Para tirar A moeda De circulação É isso que vai fazer Com que ok A nossa dívida externa Ela muda ali Os seus patamares Nesse período Mas a dívida interna Explode A dívida interna Explode É E mais do que isso Tá Essa imensidão De reserva internacional No dólar Não fica lá Parada Claro Tá O que O movimento De saída É Isso vai Tudo investido Em geral Em papel Do tesouro norte-americano Porque são Papéis seguros Né Ou seja É mais grana Para favorecer Esse giro Da formalização Fictícia Né Que Eu entendo Que está Em torno Para Da sustentação Né Do dólar Com o dinheiro mundial E Da relação Disso Com o sistema Financeiro Estadunidense Assim Então É É Aparência Tá Se a questão Foi essa É mera Aparência É Bom É E aí Metendo o Bedeira Um pouco Nessa questão Do Neoliberalismo E neodesenvolvimentismo É Eu Sei se eu diria Que neoliberalismo E neodesenvolvimentismo Se complementam Porque a diretora Eles são a mesma coisa Tá É Com uma roupinha Diferente Mas o que me parece É Que o neodesenvolvimentismo Diferentemente Do neoliberalismo Única coisa Diferente É É Reforçar um pouco Essa presença Do Estado É Ofertando Né Bolsa Família Ofertando Sei lá O financiamento Lá do Minha Casa de Vida E essa coisa toda É Permitindo Né Que haja Abertura de crédito Acesso a consumo E tal Mas a perspectiva Ela segue sendo a mesma Tá A perspectiva É de garantir É Quer dizer É de abertura A perspectiva É de produção interna Para o mercado externo Tá E essa coisa De Estado É pura balela Porque O Estado Neoliberal Ele não é Um Estado Que deixa De fazer Essas interferências Tá É E na realidade Eu acho Que é um Olha E aí vou Para uma opinião Que Que eu Veio Né É Na qual Eu venho pensando Que tem a ver Inclusive Lá com os Andorados Tá É Esse esquema Mais ou menos Keynesiano Na realidade Ele cria As condições Para que o sistema Do capital É Recrie Formas Cria e recrie Formas De É Ampliação Do processo De valorização Tá Então É São 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 Estratégias Que estão a favor Do capital E não contra ele Tá Então Não dá para pensar Não adianta De pensar Que o Estado Ele Ele Atua No sentido De garantir As pessoas De garantir As pessoas É Porque Agora Eu chamo de nil De garantir As pessoas Direito Acesso A bens públicos Etc Tá Coisa nenhuma O Estado Não está aí Para isso Tá É Claro Porque O Estado É Ocupável Tá Então Para mim São só A mesma Coisa A gente Não tem Na realidade Mudança Importante E o que O Lula Faz Em termos De garantia De Enfim Demanda Agregada Em termos De garantia De acesso A consumo Etc É No final Das contas Enfiar A gente Nessa lógica Financeira Tá Porque Isso tudo Vai se dar Via crédito Entende Então Esse desenvolvimento Do mercado Interno Ele tem Uma Contraface Essa Contraface É o aprofundamento Da nossa Relação E da nossa De uma espécie De subsunção A esse capital Fictício Tá Porque Nesse movimento É que Os indivíduos E famílias Vão se endividando Se endividaram Normalmente Durante Esse período Tá Então Quer dizer Benece Alguma Enfim A mãe Eu tenho uma casa Só que Eu vou pagar Por ela Até morrer Tá E Um monte de juros Ainda Preciso Ai Desculpa Eu vou Terminar Agora Mas a gente Depende Sair conversando Pode ser Que eu tenha Deixado o dia Responder um monte De coisa Mas é que O Marcos Vai me matar Porque realmente Eu estravo Nem muito Desculpa Obrigada Aplausos